Até que enfim esse momento chegou, há quanto tempo eu esperei de fazer um projeto como esse agora que a gente vai apresentar, onde a gente pode conversar sobre tudo o que acontece nos bastidores da sociedade paraibana. Dia de festa, porque tá no ar o programa Salim do Neto. É isso aí, né? Deu pra sentir o clima, né? Tá tudo profissional por aqui, ó. Quarta-feira é o dia escolhido, foi o dia escolhido, pra que a gente bata um papo sobre tudo o que aconteceu no final de semana e tudo que ainda está por vir. Todos os babados aqui que ninguém conta, eu conto. Então você pega essa informação que eu acabei de passar, compartilha pros amigos, assiste ao vivo no portal VStream ou então em todas as nossas redes sociais, no canal Salim do Neto no YouTube, Facebook, Instagram, tudo, tudo, pra você ter a melhor informação e ficar mais feliz no seu dia. Fique ligado que tem muita coisa boa pra acontecer. Fique ligado que tem muita coisa boa pra deixar assim. Carminha de Sol Carminha de Sol no queijo Carminha de Sol com aquele queijinho, macaxeira, arroz, feijão, cuscuz e vinagrete por R$ 49,90 é no bar do cuscuz. Existe um mundo exclusivo esperando por você na New Sedan. C180 Avanti ou Exclusive 2018 com bônus de R$ 14.000 e taxa 0 por R$ 164.900 à vista. GLA 2018 com bônus de R$ 12.000 e taxa 0,79 por R$ 149.900 à vista. E GLC 250 Formatic Highway 1718 com bônus de R$ 21.000 e taxa de R$ 0,79 por R$ 249.900. New Sedan, movida pela excelência. Esses são os anunciantes aqui do programa Celino Neto, a quem eu mando o meu agradecimento aqui. Mas vamos deixar de conversa e vamos direto para o que interessa. Notícias sobre a sociedade. Ó, o Cupido anda flechando muita gente por aí. E esses meses que se sucedem agora, julho e agosto, tem muito capítulo de amor para acontecer na vida de alguns casais aqui de Campina Grande, viu? Dois queridos amigos parecem que não resistiram ao amor e cederam à paixão. É, o cantor GG Bismarck com a bela Camila Medeiros é o primeiro da fila. Finalzinho do mês de julho, já está noivando com a menina. E logo, logo, vamos ter casamento. Eu já soube, inclusive, que teremos festão. Imagina, casamento de GG Bismarck. Imagina as atrações que vão tocar nessa festa. E eu vou estar por dentro de tudo para mostrar aqui para vocês. Outro casal, outro casal aí que também não aguentou e logo, logo vai subir, ó, tá? Porque foi muito amor envolvido. É o empresário campinense Felipe Lago e a prefeita da cidade de Monteiro, Ana Lorena Nóbrega. Já há algum tempo que os dois estão vivendo uma relação super bacana, mas ele surpreendeu a prefeita agora no finalzinho do mês de junho e fez o convite, né? Fez o pedido oficial de noivado. E ela, de pronto, aceitou. E tem festa marcada para agosto de forma extremamente intimista, mas muito chique, eu soube, que vai reunir, apesar de ser uma festa de noivado, mas tem muita gente na lista de convidados. Então, podemos esperar um festão. Mas as notícias da sociedade não param por aí. A cantora Elba Ramalho, a cantora Elba Ramalho, fez uma surpresa e mais um ato de generosidade para Campina Grande. Ela é uma das atrações do Recordando o São João do Clube Campeste, um dos eventos mais tradicionais pós-eventos juninos aqui em Campina Grande. Quem também participa com ela dessa festa é o cantor que já faz sucesso no Nordeste inteiro, principalmente aqui na Paraíba, o cantor Flávio José. É a segunda atração do evento. O que é bacana de tudo isso é que Flávio José e Elba Ramalho doaram um cachê para o IPCCAM, para a construção da sede de IPCCAM aqui em Campina Grande. Mas vai ser um show aberto para todo mundo. Surpresa da noite. Olha o que Elba Ramalho aprontou. Tudo indica que quem vai fazer uma participação especial no show da Elba nesse dia do Recordando o São João do Clube Campeste é o Padre Fábio de Melo. É isso aí. Talvez ele esteja aqui. Está faltando só um detalhe da confirmação para ele se fazer presente em Campina Grande num grande show de Recordando o São João. Vá anotando aí. 6 de setembro, véspera de feriado. Todo mundo lá no Clube Campeste. Essa você só sabe aqui no programa Salino Neto. Espera que não acabou ainda não, tá? O quadro Acontece traz agora a personalidade feminina mais bonita do último final de semana. Ela agora é médica, loura, inteligente e super querida. Nossas lentes no nosso tour pelos melhores locais pegaram, flagraram ela, a belíssima Sheiva Freire. Está aí, ó, lindíssima no seu baile de formatura. Sem dúvida nenhuma, foi a personalidade mais bonita, a personalidade feminina mais bonita aqui na Serra da Borborema durante o seu baile de formatura lá no Clube Campeste. Daí dá para você ter um detalhe aí do vestido de Sheiva que foi comentário geral nas redes sociais e nós descobrimos quem é a autora, né? Quem é a que assina esse vestido é a estilista Fabiana Milazzo. Se você ainda não conhece, está ela aí na tela. Fabiana Milazzo já faz sucesso no Brasil inteiro com suas criações, vestindo sempre famosos e famosas do Brasil inteiro. E foi a vez de Sheiva optar por ela e fazer bonito durante o final de semana. Mas é de uncher os olhos mesmo essa menina, tá? É isso aí. E tem muito mais já já para você. E tem muito mais coisa bacana para a gente ver, tá? Teve uma festa de 15 anos aqui em Campina Grande recentemente que literalmente parou a cidade. Venha conferir comigo no quadro Giro Social. Olha, a belíssima Eduarda Amorim de família tradicional aqui de Campina Grande reuniu quase 300 convidados numa festa belíssima. E escolheu fazê-la da forma mais glamourosa possível recebendo no jardim da casa dos Amorim aqui da família de Eduarda aqui. Foi super bonito. Ela ao lado dos pais, Juliana Amorim e o Ricardo Vieira receberam todos numa festa impecável, tá? A ambientação ficou a cargo do arquiteto Pedro Pascual, Sereco Lima também deu lá seus pitacos, enfim. Mas tudo sob o comando do tio Eduarda Amorim que é proprietário aqui do La Suíça aqui em Campina Grande. E ela foi cercada de muito carinho por todo mundo. Uma festa, olha, fazia tempo que eu não vi uma perfeição como foi essa festa de Eduarda. Então vamos fazer o seguinte? Vamos dar uma conferida? Eric Marreiro preparou um vídeo super legal e agora a gente mostra para que você sinta um pouquinho como foi o glamour da festa de Maria Eduarda. So long to you, oh shit You told me everything I know Wave goodbye Wish me well You gotta let me go I'll be humane Or are we dancers My sun, my spider My gancho And I'm on my knees Looking for the answer I'll be you Are we dancers Esse Eric Marreiro é realmente fantástico Ela estava linda O vestido que ela usou foi do estilista dos estilistas Os Robertos aqui de Campina Grande Simplesmente uma perfeição Olha e tem negócio milionário rondando aí o mundo dos negócios de Campina Grande Essa só o programa Salindo Neto traz pra você Sabemos nos bastidores que uma grande negociação acaba de ser concluída pelo casal Vanessa e Júnior Bispo aqui de Campina Grande que são os proprietários da concessionária Nissan Scar daqui da nossa cidade O sucesso da concessionária é tão grande que eles já vão ampliar a estrutura deles aqui em Campina Grande E o local escolhido foi um gigantesco terreno Sabe onde? Na frente da concessionária Toyota aqui de Campina Grande também Então dois gigantes vão ficar frente a frente ali no bairro entre Zé Pinheiro e o Mirante mais ou menos naquela divisa ali Isso é um bom sinal porque significa que Campina Grande continua crescendo e crescendo muito nesse segmento A economia começa a dar sinais de reação Parabéns Júnior e Vanessa Bispo pelo empreendimento Logo, logo eu vou estar falando aqui sabe o que? o dia da inauguração que com certeza o nosso programa vai estar lá mostrando tudo pra você E no programa Sali do Neto também tem moda você quer ficar antenado o verão está chegando aí pra fazer bonito não tem a quem recorrer não se preocupa não que a gente está com você aqui eu organizo eu fiz um convite a blogueira Beatriz Santos e pedi a ela uma dica do que vai ser tendência agora pro verão e ela gravou um vídeo pra gente explicando tudo bem direitinho confere aí Oi gente tudo bem? estou muito feliz em estar participando do programa do Celino e hoje eu vim falar de maquiagem dicas do que usar no verão e é nada mais nada menos do que uma make leve uma pele bem preparada bem iluminada pode abusar do iluminador e no olho você pode colocar os tons de rosinha tos quentes na boca muito gloss muita máscara de cílios e claro adaptando tudo sempre ao seu estilo ao seu gosto e usando e abusando das tendências no verão beijo espero que tenham gastado da dica e pra encerrar esse primeiro programa Celino Neto aqui na internet com você eu não podia deixar de trazer uma notícia bombástica então tem bomba aqui no programa se segura na cadeira que essa só quem sabe sou eu e eu vou revelar que a partir de hoje você pode contar aos seus amigos o que eu estou falando aqui é a pura verdade você deve ter se surpreendido aí no São João com a notícia da volta da Micarândia o grande carnaval fora de época de Campina Grande aqui né ficou animado deu pra dar uma o espírito saudosista veio em relação a você ficou lembrando daquela época do espaço do batata enfim ou então você que não curtiu ficou achando que ia curtir lá vem uma notícia ruim o evento não vai mais acontecer tá quem estava à frente do evento teve uma conversa comigo e confessou que revendo o planejamento da festa preferiu não fazê-la se você eu acabei sendo um pouquinho até mais contundente perguntei o real motivo você não vai acreditar ele alegou questões pessoais em relação a sua religião ele simplesmente teve uma inspiração de que não deveria continuar à frente da realização do evento porque talvez aquilo ali desagradasse a sua religião ao seu Deus e a gente tem que respeitar né só que infelizmente os amantes das festas dos fulhões da antiga Micarande vão ficar saudosos mais uma vez isso não quer dizer que um outro empresário do setor não possa abraçar a ideia até porque ela repercutiu muito bem e toque a frente em 2019 a gente tenha a nossa versão do que já foi um dos maiores carnavais fora de época do Brasil mas mas a título de hoje não vai ter Micarande chora não chora não bebê olha gente por enquanto é só vou ficando por aqui vou catar muita notícia bacana continue acompanhando a gente nas redes sociais as redes sociais do portal as minhas pessoais também que a gente vai estar sempre trazendo a melhor informação o furo de reportagem nossa opinião sobre as coisas o que só a gente viu então se liga até a próxima quarta-feira com mais um programa Celênio Neto valeu Carna de Sol é bom no que? no que? quero ver você me responder Carna de Sol é bom no que? é bom no queijo quentinha, saborosa terra, tendo de desejo traga pra mim uma carna de sol no queijo me dá água na boca toda vez que eu vejo o meu bem-vindo é carne de sol no queijo carne de sol com aquele queijinho macaxeira arroz, feijão cuscuz e vinagrete por R$ 49,90 é no bar do cuscuz existe um mundo exclusivo esperando por você na New Sedan C180 Avantgarde ou Exclusive 2018 com bônus de R$ 14.000 e taxa 0 por R$ 164.900 à vista GLA 2018 com bônus de R$ 12.000 e taxa 0,79 por R$ 149.900 à vista e GLC 250 Formatic Highway 1718 com bônus de R$ 21.000 e taxa de R$ 0,79 por R$ 249.900 New Sedan movida pela excelência B Tina B Tina Transcrição e Legendas Pedro Negri